Então vi, descendo do céu, um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por mil anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo, e trancou, e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os mil anos. Depois desses mil anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os mil anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão os sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. Depois que os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tantos importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam bem. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram julgados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no Livro da Vida foi jogado no lago de fogo. Eu sou João, irmão de vocês. E unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas veio e me disse... Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de chaspe, clara como cristal. E a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. A muralha era de jaspe. A muralha da cidade estava construída sobre doze rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. As rochas do elicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe. A segunda, de safira. A terceira, de ágata. A quarta, de esmeralda. A quinta, de sardônica. A sexta, de sárdio. A sétima, de crisólito. A oitava, de berilo. A nona, de topázio. A décima, de crisópraso. A décima primeira, de jacinto. E a décima segunda, de ametista. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado. Três ao norte. Três ao sul. Três ao oeste. E três ao oeste. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade. Os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media dois mil e duzentos quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha sessenta e quatro metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. Os doze portões são doze pérolas. E cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá doze frutas por ela, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o Cordeiro é o seu candelabro. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, Escreva isto, Pois estas palavras são verdadeiras, e merecem confiança. E continuou. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A quem tem sede, darei a água para beber, de graça. Da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas. Os assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida, E de entrar na cidade para os seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, Os feiticeios, os imorais e os assassinos, Os que adoram ídolos, E os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês, nas igrejas. Porém nela não entrará nada que seja impuro, Nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, O qual pertence ao Cordeiro. Escutem, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, Para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. O espírito e a noiva dizem, Venha! Aquele que ouve isso, diga também. Venha! Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho de tudo isso, diz, Certamente venho logo. Aquele que dá testemunho de tudo isso, diz, Vem, Senhor Jesus. Há uma cidade inteira preparada para nós. Diferente da favela onde você mora, Do morro onde você é humilhado, Diferente da tapera caindo aos pedaços, Terremoto não pode chegar lá. Há uma cidade perfeita, Com edifícios estabelecidos, dourados. Um deles tem o seu nome na entrada. Não sei você, eu não vejo a hora de ir para lá. Quando vi a cantar-te E coroar-te de glórias Sou o menor dos menores Dos filhos teus Os filhos além Teu nome queima os meus lábios Como um beijo de amor Não te esquecerei jamais Jerusalém De Deus Jerusalém Jerusalém Tu és de bronze, ouro e luz Tu és de bronze, ouro e luz Tu és de bronze, ouro e luz Claro como um cristal Serei a parte do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Terei os olhos Glórias de Jesus E tocarei Seu corpo em mim Não, não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei Glórias de Jesus E tocarei Seu corpo em mim Seu corpo em mim As nações Andarão a sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jaspe a seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Morte e choro